Fala nação, ombro negra, seja bem-vindo ao canal Frank Flarreat, se inscreva no canal e compartilhe e vamos para a notícia de hoje, tá nação? O meio atacante do Flamengo, Diego Ribas, pode estar de saída do Flamengo indo para o São Paulo. O São Paulo está interessado no atacante e então entrando em negociação com a diretoria do Flamengo. O atacante de 37 anos não está sendo bem aproveitado pelo técnico Paulo Souza, que geralmente a torcida também fala que ele faz parte da panela, o principal jogador da panela da crise do Flamengo. Mas geralmente quem saiu foi René, o próximo será Diego Ribas e mais uns 4 jogadores também que pode estar deixando o Flamengo. Mas o Diego Ribas diz sim para o São Paulo que pode contratar ainda essa semana. Depois do protesto da torcida do Flamengo, Diego Ribas foi o alvo da torcida do Flamengo, dizendo que ele não pode mais jogar pelo Flamengo. E a diretoria assim tomou a primeira decisão, mandando o René embora, redir o contrato com o René e o próximo será Diego Ribas que pode estar indo para o São Paulo. O empresário do Diego Ribas também entrou em contato com o São Paulo que disse sim para contratá-lo ele. Falou nação, estamos juntos.